Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Devin Sobinhon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos prontos aqui para mais um vídeo e tratarmos sobre o estudo bíblico. E vamos tratar hoje sobre a jornada de Abraão. Teremos aqui um estudo muito interessante, que você poderá nos acompanhar sobre o prisma da Bíblia, da língua hebraica, geografia bíblica e também da psicologia. E que bom que você está aqui comigo no meu canal do YouTube. Eu tenho aqui dois convidados. Eu sou o pastor Davidson Bignot, caso você não me conheça. Eu sou mestre em ciências da religião. Sou professor de hebraico bíblico e também de exegésia do Antigo Testamento no seminário. Sou publicidade editorial e para mim é uma grande alegria estar aqui com você, trazendo mais esse estudo bíblico para o nosso canal. Eu tenho aqui comigo o pastor Alexandre Borges, ele estará se apresentando e também logo depois o professor Vernon Barros estará se apresentando para que você conheça as nossas especialidades. Mas antes de passar para a apresentação deles, eu quero lembrar a você de que eu tenho dois livros aqui que eu quero indicar, livros de minha autoria. O primeiro livro é esse aqui, Revelações Originais do Salmo 23. Nesse livro aqui, que é o meu mais recente lançado, eu trabalho palavra por palavra, versículo por versículo, o Salmo 23 todinho comentado na língua original em hebraico. Olha, tem segredos extraordinários aqui. E você poderá então conhecer todos os segredos do Salmo 23 da língua hebraica, adquirindo esse meu livro. O outro livro também de minha autoria, na verdade, esse aqui é a minha monografia de mestrado em ciências da religião, publicada em formato de livro. Chama-se A Ética do Casamento Judaico. E aqui você vai entender todas as questões bíblicas que dizem respeito ao casamento, à vida em família, conforme a Bíblia fala, conforme a Bíblia ensina. E vamos então compreender os princípios éticos da família e do casamento e aplicar na nossa vida cristã, também hoje. Especialmente hoje em que a família tem sido tão atacada na nossa sociedade aqui no Brasil. Muito bem, vamos agora conhecer o pastor Alexandre Borges. Bem, boa noite, pastor Davidson. Boa noite, professor Vernon. Sou... Meu nome é Alexandre, sou pastor congregacional, membro da igreja congregacional em Caramujo, mas atuando hoje na congregação em Vaz das Moças. Sou também psicólogo clínico e pós-graduado em Psicologia Cognitiva Comportamental. E dou aula também no seminário, sou professor de diversas disciplinas no seminário CITERJ, onde nós temos aí mais de uma década já dando aula ali nesse seminário. E para nós é um prazer podermos contribuir, pelo menos com a parte da psicologia, onde nós estaremos trazendo uma perspectiva, claro, não exata, mas trazendo uma contribuição daquilo que a psicologia pode contribuir para a análise de acordo com a narrativa de Gênesis sobre esse personagem tão... Esse personagem tão admirado pelos cristãos e não cristãos, como no caso de Abraão. Muito bem, pastor Alex. E se alguém quiser se consultar com você, você faz atendimento online ou apenas presencial? Como é que alguém pode fazer contato com você? Ah, bem lembrado, pastor. Eu atendo tanto presencial como online, atendo em Niterói e São Gonçalo. Nosso telefone, caso alguém queira, é... TDD21-99445-8321. TDD21-99445-8321. Atendemos tanto em Niterói como no centro de São Gonçalo. Muito bem. Agora o professor Vernon, vamos conhecê-lo melhor. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Davidson. Boa noite, pastor Alexandre. Meu nome é Vernon, ou Vernon, né? Alguns me chamam de Vernon, outros me chamam de Vernon, tanto faz, não ligo. Sou professor de Geografia, com especialidade em Meio Ambiente e Gestão do Território. Sou músico, batista e escritor do livro Da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales, a geografia que a Bíblia ensina, uma análise bíblico-geográfica das origens e do universo. E graças a Deus, né, estamos tendo a oportunidade de estar aqui com o pastor Davidson e o Alexandre para falar um pouco sobre essa jornada maravilhosa desse personagem muito importante, como foi dito, que foi Abraão. Abraão, e depois que virou, mudou de nome, né, para Abraão. Muito bem. Então, já apresentamos, já nos apresentamos, né, então agora nós vamos partir para o nosso conteúdo principal. Eu vou compartilhar a tela aqui para que todos possamos acompanhar o nosso roteiro do estudo falando sobre Abraão. Muito bem. Então, estamos aqui com o roteiro do nosso estudo e você poderá baixar esse roteiro lá no meu grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais. É só baixar o PDF ali e você terá acesso a esse conteúdo maravilhoso. E o nosso texto base está em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 20. E eu vou estar abrindo aqui a passagem, essa passagem na versão da Bíblia judaica completa, que é uma versão em língua portuguesa, mas ela respeita os nomes, as pronúncias todas no original em hebraico. Eu gosto bastante dessa edição. Então, estamos aqui com o texto aberto em Gênesis, capítulo 12, que diz o seguinte. E Adonai disse a Avram, Saia de seu país, afaste-se dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Avram partiu, como Adonai lhe disse. E Ló foi com ele. Avram tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Avram levou a sua mulher Sarai, Ló, o filho do seu irmão, e todos os bens acumulados, bem como as pessoas que havia comprado em Arã. Então, partiram para a terra de Quenaã e entraram na terra de Quenaã. Avram atravessou a terra até chegar a um lugar chamado Shiquem. Adonai, junto ao carvalho de Moré. O Quenaã habitava na terra. Adonai apareceu a Avram e disse, Dar esta terra a seus descendentes. Então, ele construiu um altar a Adonai que lhe aparecera. Ele deixou o lugar, dirigiu-se à colina a leste de Betel e armou a tenda com Betel a oeste e ai a leste. Construiu ali um altar e invocou o nome de Adonai. Então, Avram seguiu viagem, continuando em direção ao Negev. Ali, entretanto, havia fome na terra. Por isso, Avram desceu ao Egito e permaneceu ali, pois a fome era severa na terra. Quando se aproximou do Egito e estava a ponto de entrar no país, ele disse a Sarai, sua mulher, Preste atenção. Sei que você é uma mulher de boa aparência. Por isso, quando os egípcios virem você, dirão, Esta é a mulher dele e me matarão, mas deixarão você com vida. Por favor, diga que é minha irmã, para que nada de mal aconteça a mim por sua causa e, por consideração a você, mantenham-me vivo. Quando Avram entrou no Egito, os egípcios repararam que a mulher era muito bonita. Os príncipes do faraó viram-na e elogiaram para o faraó. Por isso, a mulher foi levada à casa do faraó. Ele tratou bem Avram por causa dela, dando-lhe ovelhas, gados, jumentos e jumentas, escravos, escravas e camelos. Contudo, Adonai infligiu graves pragas ao faraó e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Avram. O faraó chamou Avram e disse, Por que você agiu contra mim? Por que não me disse que ela era a sua mulher? Por que disse ela é a minha irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então, eis sua mulher, pegue-a e vá embora. Assim, o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele e eles o mandaram de volta a seu caminho com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Muito bem. Então, já lemos aqui o texto. Nós vamos ter uma abrangência um pouco maior sobre esse material que preparamos também sobre a jornada de Abraão. Então, podemos perceber aqui na introdução que Deus escolheu Abraão para formar um povo especial dentro do qual nasceria o Salvador. Ou seja, Deus realmente escolheu Abraão para ser essa semente de que traria a lume o povo que Deus estaria escolhendo, o povo de Israel. A partir, portanto, da linhagem de Abraão, Deus faria com que todo o plano de salvação que ele preparou para a humanidade tivesse curso. Abraão, então, começou uma jornada rumo ao cumprimento do propósito de Deus. No caminho ocorreram erros e acertos do patriarcas ao longo do seu caminho. Temos aqui uma questão muito interessante que aparece aqui em Gênesis 17, versículo 5, que é quando de fato Deus muda o nome de Abraão. Você pode ver aqui na tela o versículo. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, a partir desse versículo aqui, a gente percebe que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Nós podemos ver aqui como acontece esse jogo de palavras com a mudança do nome de Abraão em hebraico. Aqui você vê o nome Avram. Avram, tá bom? Em hebraico. Que, como em português, nós falamos Abrão, né? Mas em hebraico é Avram que se fala. E é a junção de duas partículas. Av, em hebraico, que significa pai. E Ram, que significa exaltado, louvado. Então, Avram significa pai louvado, pai exaltado. É um nome exaltado, mas muito arrogante e não compatível para o patriarca de um novo povo. O povo que foi escolhido por Deus, não podia ter essa marca de arrogância. Então, Deus muda o nome para Avraham. Avraham, olha que interessante, há o acréscimo de uma letra, de uma consoante. Essa consoante aqui que eu destaquei na tela. É a consoante re. Essa consoante re, ela faz parte do nome de Deus. O nome revelado por Deus para Moisés. É, mais tarde, né, que Deus revelou esse nome. É o nome do tetragrama sagrado, Yahweh. Ou, como os judeus também usam outros epítetos para evitar falar o nome, né, do tetragrama sagrado, eles falam Hashem, eles falam Adonai para evitar em respeito ao nome de Deus, né, ficar falando o nome de Deus em vão. Mas, então, você percebe que essa letra aqui, ela faz parte do próprio nome de Deus e foi acrescentado ao nome de Abraão para que pudesse, então, ser também uma espécie de marca da própria aliança que Deus está fazendo com o patriarca. mas, além disso, Avraham vem também a conjunção de duas outras palavras, Av, novamente, que é pai, e Ramon. Ramon, em hebraico, significa, é uma referência, na verdade, a essa frase aqui, Av, Ramon, Goima, que significa pai da multidão de nações, como aparece em Gênesis 17, no versículo 5. Então, por isso, Deus muda o nome de Abram para Avraham, porque ele tinha esse trocadilho em mente, mostrando que Abraão seria, então, pai de uma grande nação. É como se fosse o resumo da principal promessa que Deus fez a Abraão. A mudança é pequena, apenas uma letra hebraica, uma letra re. Esta letra foi inserida no meio da palavra Ram, excepcionalmente transformando o louvado em multidão. Mas o impacto é enorme. A ênfase não é mais na superioridade individual de um líder, mas, na verdade, na grandeza coletiva de uma multidão. Este, portanto, é um tema importante que repercute por toda a Bíblia hebraica. Inclusive, eu tenho aqui separado um comentário de Rashi. Rashi era um rabino muito importante da Idade Média. Temos aqui uma notinha que eu coloquei no nosso material. O Rashi é uma forma diminuída, contracta, de se referir ao Rabir Shlomo Yitzhak. Ele era, portanto, mais conhecido pelo acrônimo Rashi. Ele nasceu em Troes em 28 de fevereiro de 1040 e morreu na mesma cidade em 13 de julho de 1105. Ele é um rabino muito respeitado em seus comentários sobre a Torá, sobre a Bíblia e também sobre a tradição judaica. Olha o comentário que ele fez especialmente sobre essa questão da mudança do nome, enfatizando aquilo que eu acabei de explicar. Para o pai de uma multidão de nações, um acróstico em seu nome, Avram. Mas o Rishi que estava anteriormente em seu nome, denotando que ele era o pai ou o chefe apenas de Avram, que era o seu pai de Natal. E aqui nós temos duas referências que Rashi cita em Gênesis capítulo 21 versículo 7 com respeito ao seu próprio filho Isaac e Gênesis 21 versículo 10 no mesmo capítulo quando ele faz referência ao seu filho Ismael a outro filho dele que não seria o filho da promessa mas o filho com a escrava H. Enquanto agora ele se tornou pai de todo o mundo no entanto não foi tirado do seu nome essa questão porque ele estaria recebendo essa promessa de ser esse pai de uma grande multidão. Descobrimos também que o Yod que aparece o nome de Sarai continuou a reclamar a Deus que havia sido removido do seu nome quando este foi mudado para Sara até que foi colocado como uma letra tradicional do nome Yeroshua como é dito em números 13 versículo 16 Yeroshua aqui é uma referência a Josué que é o modo como se fala Josué na língua hebraica e Moisés chamou Zéias filho de Inu Josué e Roshua então é uma marca desse Yod que aparece aqui que seria na tradição judaica portanto e colocado inclusive aqui no comentário do Talmud em Gênesis Rabá 47 versículo 1 então é interessante de vez em quando a gente fazer um resgate das fontes rabínicas também para que possamos compreender o modo como os rabinos famosos especialmente o Rashi o modo como eles entendiam certas passagens da Bíblia muito bem continuando aqui então com o nosso material Abraão saiu de sua terra em obediência a Deus e temos aqui um comentário que nos remete a Bíblia e também a língua hebraica o aparecimento de Abraão na Bíblia marcou uma mudança definitiva no relacionamento de Deus com a humanidade de um modo geral quando a geração que cresceu depois de Noé começou a afastar-se do Senhor e tentou construir a torre de Babel a gente pode ver aqui em Gênesis capítulo 11 de 1 a 9 e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala e aconteceu que partindo eles do oriente acharam o vale na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros eia façamos tijolos e queimêmos-los bem e folhes o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram eia edifiquemos nós uma cidade uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra então desceu o Senhor para ver a cidade a torre que os filhos dos homens edificavam e o Senhor disse eis que o povo é um e todos tem uma mesma língua isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que lhes tentaram fazer e adeçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade por isso se chamou seu nome Babel porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra então podemos perceber aqui que essa geração da dor de Babel no capítulo 11 que é o capítulo imediatamente anterior a chamada de Abraão era uma geração que estava completamente depravada e perdida Deus então passou de lidar com povos e nações que aqui é a mudança de ação divina com respeito à humanidade Deus passou então parou de lidar com povos e nações e passou a chamar um homem porque levantaria uma nova nação seria a Jael a nação de Jael que seria então o povo único de Deus Abraão era conhecido como Abraão até Gênesis 17 versículo 5 como nós já vimos aqui a diferenciação dessa mudança do nome de Abraão para Abraão e veio então uma área de adoração pagã de acordo com Josué 24 versículo 2 isso aqui é uma passagem importante para nós porque em Josué 24 2 então Josué disse a todo o povo assim diz o Senhor Deus de Jael além do rio habitaram antigamente vossos pais terá pai de Abraão e pai de Naor e serviram a outros deuses então de fato tanto terá quanto Abraão tiveram essa ascendência de adoração pagã e Deus queria então retirar esse tipo de prática que era terrível aos olhos do próprio Senhor dos ancestrais de Abraão e fazer com que começasse do zero a partir do chamado que ele havia dado a Abraão então de acordo com Josué 24 2 como nós vimos o pai de Abraão terá era o adorador de outros deuses então Deus realmente fala para Abraão para que ele saísse daquele lugar e aqui temos uma referência muito importante na língua original em hebraico em Gênesis 12 versículo 1 nós vemos que existe a expressão ler ler que significa literalmente saia para ti mesmo e agora temos mais um comentário de Rache sobre essa expressão ler ler saia literalmente vá por si mesmo para o seu próprio benefício para o seu próprio bem lá farei de você uma grande nação enquanto aqui você não merecerá o privilégio de ter filhos conforme está registrado também no Talmud em Rosh Hashanah 16 além disso daria a conhecer o seu personagem todo mundo como está aqui em Midrash Taruma Ler Lerá também 3 conforme a tradição judaica nesse comentário de Rache então é muito interessante a gente perceber como Deus estava falando para ele Ler Lerá saia por ti mesmo você precisa sair desse lugar de adoração idólatra inclusive deixando para trás os seus familiares dedicados à idolatria e agora temos umas informações muito importantes aqui na parte de geografia que eu gostaria que nesse momento o professor Givernau possa então nos explicar sobre toda essa parte aqui de geografia também seguindo nosso roteiro quem sabe apresentando um mapa animado aqui para que entendamos todo o curso que Abraão fez saindo portanto de Arã indo para a terra que Deus estaria apontando para ele bem para isso para poder contribuir com essa aula maravilhosa que o pastor Davidson está nos contribuindo nos proporcionando eu vou usar uma ferramenta que é muito interessante chamada Google Earth é uma ferramenta de mapas todo mundo já conhece porque todo mundo usa por exemplo o celular para poder chegar em algum lugar para poder fazer uma rota para chegar em algum lugar mas nesse caso o Google Earth ele dá muito mais recursos além de fazer um mapa para a gente chegar onde nós queremos ele também nos oferece muitas informações de forma riquíssima sobre aquele lugar sobre aquele ambiente em especial lá vamos conhecer um pouquinho daquela rota que Abraão fez vou estar compartilhando aqui a tela então aqui a gente já está na interface do Google Earth e vemos aqui a porção conhecida como Velho Mundo que engloba a África aqui Europa e Ásia e Israel o Oriente Médio aqui está nessa porção da Ásia chamada Oriente Médio e aqui em amarelo eu desenhei para vocês aqui a rota que Abraão fez desde que saiu de Ur até ao Egito e voltou para Israel mas aqui em Ur onde começa a sua jornada a gente vai ter uma ideia do que o próprio Davidson falou em relação ao pai de Abraão que acreditava em outros deuses vou dar aqui um zoom para que vocês vejam como é que era Ur naquela época em que Abraão vivia com a sua família aqui tem umas escavações os restos arqueológicos do que era do que seria a cidade de Ur dos Caldeus vocês podem ver que é uma área muito desértica também e aqui nesse ponto temos um Zigurat que era justamente o templo onde os ancestrais de Abraão o pai de Abraão adoravam seus deuses e se a gente clica aqui no nome de Ur o próprio Google dá para a gente um cartão e quando eu aperto aqui nessa setinha ele vai me levar para a cidade de Ur fazendo uma animação e quando eu clico em mais informações olha que legal aparecem várias fotos do que seria aquele cisto arqueológico da cidade de Ur e aqui em primeiro plano vemos o Zigurat olha que legal onde os antigos faziam as suas oferendas religiosas praticavam seus cultos religiosos e também temos aqui uma visão uma foto da cidade em si essa parte aqui são os restos arqueológicos da cidade e se você ficar navegando aqui pelas fotos vocês vão ver muitas coisas e muitos detalhes do que seriam aquela cidade naquela contexto em que aquelas pessoas viviam naquela cidade de Ur dos Caldeus e o interessante vou voltar aqui para o mapa hoje em dia Ur dos Caldeus está bastante distante aqui do Golfo Pérsico essa parte aqui azul cerca de 200 quilômetros daqui até aqui mas na época de Abraão as praias que hoje fazem parte do Golfo Pérsico chegavam perto da cidade de Ur ou seja o nível do mar varia bastante ao longo do tempo e também toda essa área aqui entre Ur e o mar foi uma área também onde os rios Tigre e Eufrates contribuíram com muitos sedimentos formando uma planície de sedimentação aqui é bom falar também que todo mundo pensa que quando Abraão saiu de Ur saiu porque Deus chamou ele para outro lugar mas não foi bem em Ur que isso aconteceu primeiro Abraão saiu de Ur com sua família com seu pai Terá e seguindo o curso do rio Eufrates ele foi até Arã repara é uma região muito desértica muito desértica mesmo ele não poderia sair atravessando deserto desse tipo porque faltaria água para seus rebanhos faltaria água e alimento para sua família então ele teve que necessariamente percorrer o caminho do rio Eufrates repare que as margens do rio Eufrates se você for olhar bem em muitos pontos existem plantações ou seja a água do rio era utilizada para agricultura e ele foi parar justamente mais ao norte na região que hoje compõe a Turquia que seria a cidade aqui de Arã e olha uma coisa interessante aqui em Arã repara a quantidade de plantações que existem hoje aqui em Arã não era muito diferente na época de Abraão porque as águas dos rios permitiam que se tivesse algum tipo de plantação claro que não era como é hoje mas havia algum tipo sim de agricultura para que aquelas pessoas daquela cidade pudessem sobreviver e da mesma forma se eu clicar aqui em Arã eu posso ver também aqui quando eu clico em mais informações algumas fotos de como era Arã na época do nosso patriarca com alguns sites arqueológicos da época também tem fotos atuais também só para dar uma passada geral aqui enfim essas fotos mesclam a Arã atual com o site arqueológico do passado mas enfim foi em Arã que Abraão recebeu o chamado de Deus como Davidson falou site por ti mesmo e isso foi após a morte do seu pai Terá depois que seu pai Terá morreu o Abraão saiu com sua família e foi em direção a terra prometida mas isso é um assunto que vou falar um pouco mais adiante porque agora vou dar oportunidade para o nosso amigo pastor Alexandre falar um pouco sobre psicologia aí nesse contexto da jornada de Abraão como a nossa contribuição se refere a questão da parte psicológica e seguindo aqui o roteiro do pastor Davidson a questão do chamado de Abraão obedecer a Deus nunca foi uma tarefa fácil por que não porque na verdade e aí eu acho interessante principalmente na abordagem da qual eu utilizo que é a cognitiva comportamental ela traz a teoria de que existem três crenças nós chamamos de crenças básicas que constituem a questão a base da psicologia humana principalmente quando esse indivíduo ele passa por uma questão de ansiedade ou de depressão dependendo da bagagem emocional desse indivíduo uma dessas três crenças pode ser ativada e crenças são essas é a crença do desamor desvalor e desamparo a bíblia ela fala que o ser humano por si só é um ser inquieto por que? porque quando o ser humano ele rompeu com Deus em desobediência perdemos o referencial todo referencial que nós tínhamos em Deus antes da queda ele foi perdido e quando se perde esse referencial você não tem mais assim o norte por exemplo antes da queda nós tínhamos a certeza do amor de Deus nós tínhamos a certeza de que nós éramos amados por Deus nós com relação ao desamparo nós tínhamos a certeza que nós estávamos protegidos por Deus e na questão do desvalor é porque antes nós tínhamos a consciência de que nós éramos valorizados por Deus com a questão da queda isso ficou embaralhado no emocional humano então todo ser humano ele tem uma dessas três ou às vezes até as três crenças obedecer a Deus nunca foi algo fácil como até está aqui no nosso roteiro obedecer a Deus traz com certeza implicações ainda mais quando na maioria das vezes Deus ele nos ordena renunciar a nós mesmo como o próprio Senhor Jesus ele coloca na sua proposta quem quiser vir após me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga Abraão ele obedeceu mas com certeza as suas crenças foram ativadas uma delas até de acordo com o que o pastor Davidson leu o texto básico fala sobre o receio de Abraão ser morto ou seja ele induz ele orienta sua esposa sua mulher Sara a mentir para que ela para que ela pudesse preservar a vida porque se soubessem na fala dele se soubessem que ela era sua esposa iriam matá-lo e ela é orientada a mentir e dessa forma mentindo ela estaria preservando a sua vida mas Deus já tinha dito já tinha feito a promessa de que iria cuidar de Abraão de que abençoaria aqueles que o abençoavam e amaldiçoariam aqueles que iriam amaldiçoar então Abraão já tinha essa promessa só que Deus ele quando chama o ser humano ele não trabalha de uma vez por todas ele vai trabalhando aos poucos mas Abraão e aí eu não posso dizer com 100% de certeza porque teríamos que fazer um perfil psicológico mais aprofundado né da Abraão mas com base no seu comportamento por isso aí a questão da psicologia cognitiva comportamental porque através do seu comportamento nós temos uma ideia a psicologia ela vai nos dar uma teoria do que aconteceu ou seja Abraão ali talvez a crença de desamparo de Abraão tenha sido acionada naquele momento uma vez acionada essa crença de desamparo ele ficou o que? ansioso ele teve de fato uma ansiedade ele foi acometido por uma ansiedade porque ele receou pela sua própria vida então o que que isso mostra pra nós? que a fé em Deus ela transforma ela transforma o ser humano com certeza transforma mas é necessário que uma vez ligados novamente a Deus ligados novamente ao Altíssimo nós estejamos dispostos a abrir mão dessa crença ou seja e aí pela psicologia se você tem uma crença de desamor aonde você não se sente amado acolhido onde você não se sente de fato alguém que seja merecedor de amor se você tem uma crença de desamparo ou seja você se vê incapaz de agir ou de resolver certas circunstâncias que trazem pra você talvez um perigo iminente ou se você tem uma crença de desvalor aonde você não se sente valorizado por nenhuma pessoa quando essa pessoa tem um encontro com Deus isso é modificado tanto que o apóstolo Paulo já ele é um pouco mais adiante em Romano diz o seguinte que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém por quê? porque o ser humano é assim tem hora que ele se ele se acha tem hora que ele se acha demais o que é complicado mas também é um outro um outro extremo tem hora que ele se acha de menos por que isso? porque na verdade ele ainda não não está alinhado as suas crenças não estão alinhadas de fato de acordo com a proposta de Deus de fazer daquela pessoa ao longo da sua convivência com o Senhor aprimorando aquela pessoa para que ela venha confiar totalmente em Deus então ou seja dando um desconto para Abraão ele estava no início da sua caminhada uma outra coisa interessante que pela psicologia a teoria da psicologia é que essa crença no caso vamos supor essa crença de desamparo que foi acionada naquele momento com o iminente perigo de ser morto por causa da sua esposa na verdade essa essa crença ela ela aos poucos ela vai sendo trabalhada claro que pela psicologia uma crença como esta não pode ser vamos dizer assim deletada não pode ser deletada mas ela mas pode se criar uma outra crença ou seja uma crença mais adaptativa uma crença onde ele ele venha se enxergar como uma pessoa que não está desamparada mas ele está de fato a realidade dele agora é que ele está amparado por Deus então Abraão quando chegou ali apesar de ter a posse da promessa que Deus prometeu a ele que iria cuidar dele mas a sua crença de desamparo ainda ainda era muito forte ou seja ele não conseguia ainda perceber de que Deus de fato estava com ele naquela situação tanto que estava que teve o episódio onde Deus interviu e Faraó devolveu a esposa e eles puderam sair ali do Egito então observando a questão psicológica nós podemos ter uma ideia de que não só o que aconteceu com Abraão o pai o pai da fé mas mesmo sendo o pai da fé isso não quer dizer que ele o seu emocional estaria 100% alinhado por conta da promessa que foi feita na verdade além da promessa é necessário o que? é necessário uma convivência com Deus é necessário uma experiência cada vez maior na presença de Deus aonde Deus ele vai preenchendo essas lacunas porque toda a crença seja ela de desamor desvalor ou desamparo ela faz surgir o que? pensamentos disfuncionais no caso de Abraão qual foi o pensamento disfuncional que ele teve? se eu não mentir eu vou morrer então se eu não mentir se eu não levar fazer minha esposa mentir se eu não tomar uma atitude se eu não tomar uma atitude aqui e agora para preservar minha vida eu vou morrer e as vezes nós tomamos atitudes assim atitudes que nós que são originadas nessas crenças ou seja crença que talvez Deus não esteja comigo crença que talvez Deus não vai ter condições não vai ter não vai ter a capacidade porque é isso que passa se eu não tomo essa atitude de crer de fato em Deus eu estou dizendo como se eu dissesse para Deus Deus não tem capacidade de fato é eu não tenho capacidade de fato para me proteger o que não é verdade então esse pensamento disfuncional que se origina numa crença uma crença equivocada faz com que nós tenhamos o que atitudes também equivocadas no caso de Abraão ele comete um grave erro de que na verdade ele mentindo ele estaria de alguma forma fazendo com que a sua vida fosse preservada mas mais um detalhe o pastor Deus e o professor Vernão é a questão também do fato de Abraão ter ido para o Egito uma outra questão que nós podemos observar nessa atitude ou seja Deus prometeu a Abraão que iria levá-lo para uma terra a terra de Canaã só que o texto também diz que quando Abraão chega na terra de Canaã ele encontra o que ele encontra fome ele não encontra uma terra de fato que talvez desse toda condição para a sua subsistência ele encontra fome mas mesmo assim ele como está no início ele não consegue mais uma vez acontece a questão da crença com desamparo olha chegamos aqui eu obedeci a Deus mas e aí o que nós vamos fazer observem que ele não consultou a Deus se era para de fato ele descer ao Egito com certeza não era da vontade de Deus que ele descesse ao Egito mas ele por conta dessa crença por conta desses pensamentos desfuncionais ele resolve ter a atitude de descer ao Egito e ali quase deixa tudo a perder se não fosse pela intervenção de Deus talvez a promessa de Deus ali não iria se concretizar porque ele quase deixa tudo a perder porque por conta da sua da sua atitude por conta desses pensamentos desfuncionais pensamentos esses que eram originados da sua crença de desamparo aonde ele ainda no início da sua caminhada com Deus ele não conseguia ainda descansar plenamente nessas promessas aonde mais uma vez o texto demonstra que independente independente das nossas crenças independente do nosso emocional mas Deus ele sempre estará disposto a trabalhar em nosso emocional para que as nossas crenças cada vez tenham menos influência e novas crenças venham surgindo a crença de que eu não estou desamparado nesse mundo a crença de que Deus tem todo poder tem toda autoridade para me guiar em qualquer situação a questão não é a situação eu gosto muito e uma das teorias que a psicologia cognitiva comportamental é embasada é na frase de Epiteto o filósofo grego que diz o seguinte não são as situações que fazem que trazem perturbação aos homens mas é como os homens interpretam a situação a grande questão é que Abraão ainda não conseguia interpretar a situação que ele se encontrava de acordo com a perspectiva da fé em Deus da fé no Altíssimo mas ele ainda estava preso a uma crença como foi dito uma crença de desamparo aonde ele percebeu que das duas uma como acontece não só com os seres humanos mas até com o reino animal ou seja diante de uma situação de perigo das duas uma ou você enfrenta ou você foge no caso de Abraão ele usou um subterfúgio para poder ali preservar sua vida o que não era necessário porque Deus já tinha dito agora pastor Alex eu também na minha percepção porque quando eu estava estudando para a nossa aula de hoje eu estive lendo Atos capítulo 7 e ele diz que o Terá o pai de Abraão ainda estava vivo quando Abraão recebeu o chamado lá que nós lemos em Gênesis 12 mas no próprio Gênesis no capítulo 11 a gente percebe ali que a jornada da saída de Ur começou com o pai vivo mas ele morre em Arã e o Gênesis deixa entender que o pai dele morreu em Arã está bem textual ali mas a questão aqui é que na minha ótica eu gostaria que você também lançasse o seu olhar de psicólogo para tentar você entender o que se passou na mente e no coração de Abraão porque entenda ele estava em luto o pai que já havia morrido ou havia de morrer já quase morrendo já com uma idade muito avançada ele então seria o novo patriarca do clã teria todas as bênçãos mas também as responsabilidades de ser o patriarca além disso teve que deixar toda a vida de conforto lá em Ur conforme o professor Bernal nos mostrou aqui era uma cidade muito grande idólatra pela primeira vez na vida Abraão ouve a voz de um deus ele adorava aos outros deuses pelas pesquisas que eu fiz também provavelmente tanto Ur quanto Aram eram locais de adoração a deusa lua e estava ali então portanto Abraão acostumado a esse tipo de culto aí de repente ele tem uma série de mudanças radicais da sua vida ele tem a perda do pai ele tem o deus que começa a falar com ele que ele está aprendendo a conhecer ainda e ele tem também essa questão de ter abandonado toda a sua vida pregresse todo o conforto para poder entrar numa jornada que ele ainda deveria então tudo isso eu acho que pode ter afetado a decisão de Abraão de tentar resolver pelas suas próprias forças não é verdade sim é possível apesar que eu até entendo o que o pastor falou agora o que eu presto atenção também num detalhe é que na verdade apesar de haver cidades como o professor Vernon muito bem colocou e achei interessante eu acho que eu também gosto muito dessa parte da geografia mas o vamos colocar assim o sistema ainda era apesar de haver cidades e tal e essas cidades traziam de fato um certo conforto mas havia ainda uma um costume muito ainda de se deslocar era um costume de se deslocar ou seja ainda estava muito vivo essa questão e acredito que até Abraão por ser o nomadismo né isso o sistema nômade a forma de vida nômade ainda era muito forte e para alguns grupos alguns clãs era mais vantagem você estar em constante movimento até mesmo da questão de pastagens buscar melhores melhores lugares para o rebanho e até mesmo uma questão de segurança né do que você se manter fixo o que para nós hoje o que seria talvez uma vantagem manter-se apenas em determinado lugar com a riqueza para aqueles povos não era uma vantagem tão grande assim né então eu acredito que claro há o peso né há o peso da perda do pai tá mas o texto também não nos fala é é desse desse tempo né qual foi o tempo que é que terá morreu e entre a morte de terá e o chamado e o chamado de Deus né o texto não nos deixa assim muito claro tá então assim eu levo em consideração acho que com certeza a morte do pai trouxe consequências né para a Abraão mas assim eu observo tendo assim um olhar quase de acordo com aquilo que a narrativa diz eu observo mais essa questão da dessa crença até mesmo porque e aí concordo né com relação até mesmo porque Abraão agora diante diante dessa grande responsabilidade como o pastor Davidson falou talvez ele não se não também não se não tinha ainda aquela consciência de que ele era capaz né e às vezes essa falta de capacidade aciona um outro tipo de crença né que é o do desvalor ou seja eu não tenho essa capacidade toda né eu não tenho experiência eu tenho uma grande como ele era um homem muito rico né tinha grande riqueza e tinha muita gente ao seu serviço e ele tinha que se responsabilizar por aquelas pessoas então é muito fácil na hora mesmo com a promessa de Deus mas você sentir o peso dessa responsabilidade e de se ver agora como chefe do clã você talvez em um dado momento não se ver capaz e aí quando você não se ver capaz isso pode travar em todos os sentidos inclusive na fé em Deus então se não fosse Deus intervir intervir naquele momento né talvez a coisa não teria dado certo tão certo assim para Abraão só deu certo porque Deus de fato apesar das limitações do patriarca Abraão mas Deus por sua graça e misericórdia insistiu em manter sua promessa de acordo com aquilo que ele estabeleceu com o patriarca Abraão podcast exegese e exposição exegese on demand para você Shalom aqui é o Davidson Opinion e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas então se você está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal muito bem perfeito nós vamos então avançar um pouquinho mais em nosso roteiro aqui e temos aqui a segundo movimento o segundo movimento muito interessante que aconteceu que o pastor Alex adiantou aqui um pouquinho depois de chegar a Canaã Abraão desceu ao Egito sem a direção de Deus de fato nós vimos aqui na leitura do texto Gênesis capítulo 12 na parte final e temos algumas informações interessantes aqui também por exemplo falando aqui do contexto bíblico e da língua hebraica o velho nome egípcio do país que era Kemet era um nome egípcio né significa terra negra provável referência ao solo fértil às margens do Nilo oposto à terra vermelha do deserto é interessante até o professor Bernon pode explorar essa informação aqui se ele desejar mais à frente já o árabe Misa que também pode significar simplesmente terra ou país tem origem semita em relação com o nome hebraico do Egito Mitzrayim até a própria pronúncia aparecer Mitzrayim no hebraico que significa literalmente lugares estreitos ou estreitos ou ainda dificuldades dobradas então é bastante interessante a gente perceber o quanto o nome hebraico para o Egito Mitzrayim já traz essa conotação de algo dificultoso de uma dificuldade dobrada em dose dupla talvez apontando mais à frente o que aconteceria com a escravidão do Egito e também mais tarde Moisés sendo levantado por Deus para tirar o povo daquela situação de escravidão mas é interessante o quanto a gente pode perceber que de fato Abraão juntamente com Sari toda a sua comitiva eles fugiram para o Egito para poder fugir da fome eles foram para aquela terra que o professor Bernão pode até mostrar aqui se é perto ou longe ou qual o caminho que ele provavelmente fez e de fato ele tomou essa decisão sem direcionamento divino pelo menos o texto não deixa entender que ele tomou essa decisão pelo direcionamento mas tomou a decisão como o pastor Alex também nos ensinou aqui por causa do seu sentimento da sua crença de desamparo então está muito claro para a gente o que provavelmente estava acontecendo com a mente e com os sentimentos também do nosso Abraão Avino o nosso pai Abraão conforme os judeus costumam dizer nosso querido patriarca professor Bernon você tem alguma informação interessante da geografia sobre o Egito e sobre o provável trajeto de Abraão indo para o Egito bom aqui em amarelo a gente vê o trajeto completo de Abraão até chegar no Egito e voltar para Israel mas uma coisa interessante ser falada é que quando ele saiu de Ur dos caldeus a bíblia fala que a direção dele era chegar a Canaã e no meio do trajeto eles pararam em Arã repara que o trajeto aqui dá para ver aqui a setinha setinha seguindo o rio Eufrates até Arã aqui existe um desvio porque se ele fosse direto para Canaã ele simplesmente permaneceria no curso do rio e viria para Canaã mas não ele fez um desvio e foi parar em Arã e lá ficou um tempo esperou seu pai falecer para depois ser chamado por Deus para Deus dar aquela sacudida nele para ele poder voltar o seu caminho para Canaã e aqui interessante que ele fala que na medida que ele foi para o sul em direção a Canaã ele foi se aproximando do Negev não é isso que o texto fala pastor só para confirmar sim o texto se refere ao Negev o deserto do Negev isso se Abraão ele permanecesse aqui nessas áreas mais ao norte em Siquem Betel ele teria um clima mais amigável um clima um pouco mais chuvoso e consequentemente teria também mais condições de sobrevivência e talvez aqui é um talvez não posso afirmar com certeza até mesmo a fome nessas áreas não seria tão intensa assim mas como ele foi para o Negev o Negev é essa área que vocês podem ver uma área bem desértica é uma área onde as chuvas são muito raras e a sobrevivência nesses lugares é bem mais complicada e na medida que ele veio para o sul ele teve esse clima ou estil que o empurrou ainda mais para o sul não sei se porque ele viu que tinha muitos habitantes naquela região mais digamos com clima melhor ele ficou com medo com receio e com isso foi impulsionado para o sul não sei só estou conjecturando mas o fato é que ele foi para o sul e chegou até o Egito foi para o sul depois seguiu para o oeste provavelmente Abraão seguiu um curso aqui próximo ao litoral porque nessa área aqui entre Israel e o Egito nessa parte que é bem verde que é o delta do rei Nilo não tem cursos d'água aqui a sobrevivência em relação à água seria muito dificultada então acredito que eles optaram pela rota mais rápida para chegar até ao rei Nilo ou melhor até a foz do rio Nilo e aqui entra em cena uma coisa interessante que o pastor falou em relação ao nome do Egito em hebraico que significa terras estreitas é mitraim em hebraico isso aqui no delta do Nilo a gente vê em forma da letra grega delta a gente vê tipo um aqui o rio Nilo estreito ele vai se abre num delta essa área aqui é muito fértil uma área com muitas plantações e tudo mais só que Abraão ele não foi somente até nessa área fértil pelo texto nós vemos que ele chegou até Faraó e nessa época em que Abraão viveu o Faraó governava na cidade de Tebas isso lá para o sul do Egito também conhecida como Luxor essa região aqui vou dar uma chegada mais próxima aqui mas reparem uma coisa o hebraico diz terras estreitas e é justamente o que é o Egito dos dois lados do rio Nilo temos ali o deserto opressor pressionando uma área central que é irrigada pelo rio Nilo repara como é uma área estreita que tem o deserto dos dois lados e é nessa área estreita que não está sujeita ao regime de chuvas fica bem claro isso as chuvas aqui não tem um papel fundamental para poder fazer agricultura não aqui o papel fundamental para a agricultura é do rio repara toda que a área do rio Nilo é uma área estreita estão conseguindo observar olha só isso por que a área estreita porque a área banhada pelo rio Nilo onde os egípcios faziam através de canais a irrigação das suas plantações aumentando um pouco a área do Nilo mas mesmo assim era uma área muito estreita espremida por dois lados de deserto então voltando aqui a Luxor que era provavelmente a capital do Egito na época de Abraão só para vocês verem aqui Tebas Luxor temos aqui alguns detalhes do templo de Luxor olha como é todo mundo já deve ter visto isso em reportagens ou mesmo em documentários sobre o Egito e é bem interessante esse lugar bem vittoresco sensacional bonito olha essas imagens muitas colunas e isso tudo as margens do rio Nilo como vocês podem ver aqui o templo de Luxor está justamente ao lado do rio Nilo que era ali a capital do Egito na época do patriarca Abraão então olha o caminho que ele percorreu ele veio bastante para o sul se for realmente Tebas a capital do Egito na época em que Abraão viveu Abraão não ficou na parte norte do Egito não ele veio mais para o sul seguindo também o curso do rio Nilo um curso estreito rodeado por desertos até chegar a Luxor e depois voltou para a sua terra que Deus havia preparado para ele que é a terra de Canaã não sei se conseguiu responder as perguntas faz sentido porque por causa do rio Nilo toda a fome e a sequidão da região ali ele foi se refugiar porque ele provavelmente sabia da existência do Nilo e dessa região mais fértil por causa do rio então faz bastante sentido ele ter ido do lado sentido lógico mas ainda permanece o fato de que Deus não havia mandado que ele fizesse isso ele foi por escolha própria exato se ele tivesse permanecido lá na terra de Canaã mesmo ele por exemplo como agora não lembro exatamente o versículo mas acho que doutor o nome depois eu dou a referência para vocês onde se fala claramente que no Egito aquela população sobreviveria de acordo com as enchentes do próprio Nilo e não devido ao regime de chuvas e comparando com a terra de Israel onde lá havia um regime de chuvas que proporcionaria não somente a sobrevivência da agricultura através do Rio Jordão mas também através das chuvas isso é um fato muito importante que deve ser diferenciado ou seja em Israel haveria o benefício da chuva enquanto no Egito não haveria esse benefício de forma tão grande quanto em Israel então pastor Alex qual é a questão que envolveu como já conversamos aqui mas aponta aqui então algumas questões da psicologia de Abraão quando ele fez esse trajeto fora do que Deus havia mandado para ele andar fora do trajeto traçado por Deus sempre vai trazer prejuízo e um dos fatores bem atuais mas que podemos observar também na vida do patriarca Abraão é a questão da ansiedade o que nos leva muitas vezes a tomar decisões e adotar comportamentos que nos levam a sair da trajetória traçada por Deus é o fato de nós darmos vazão a nossa ansiedade é claro que muitas pessoas mas ansiedade ela é ruim não de maneira nenhuma todo ser humano ele é e deve ser ansioso a ansiedade para nós a ansiedade para nós ela é algo bom quando ela está no nível aceitável o problema é quando a ansiedade ela extrapola o equilíbrio que ela deveria ter e aí ela acaba nos fazendo antecipar certas situações que na verdade algumas delas nunca vão acontecer e é essa questão o problema da ansiedade a ansiedade é a preocupação com o futuro então Abraão estava se preocupando com o futuro que na verdade já estava determinado por Deus Deus já tinha prometido a ele que iria abençoá-lo que ele seria pai de uma grande nação e enquanto aqui na sua peregrinação tudo iria depender de Deus só que não é assim o ser humano ele não é de uma hora para outra e Deus bem sabia disso bem sabe disso e permite porque Deus poderia ter dito também assim como Abraão tomou a atitude de ir para o Egito mas Deus poderia ter dito olha não desce para o Egito não não vai não porque eu não quero você lá mas Deus permitiu por quê? porque era um ensinamento era uma oportunidade de Deus ali começar a criar uma nova crença além ao invés de Abraão ser influenciado por essa crença de desamparo Abraão agora iria ser iria ser influenciado por uma nova crença a crença de que ele estava debaixo do controle do amor e do domínio de Deus e que ao invés dele tomar essas suas atitudes com base na ansiedade com base na preocupação ele deveria tomar suas atitudes como mais tarde ele vai fazer né como mais tarde ele vai fazer a observar os irmãos depois que observarem toda a história de Abraão há um momento na vida de Abraão que parece ser um novo homem ele não tem mais ele não tem mais esses dilemas ele não se deixa mais ser influenciado por essas crenças mas ele agora ele está totalmente entregue a certeza a certeza de que Deus não iria falhar nas suas promessas então o que eu acho interessante pastor Davis e professor Bernon é que Deus ele sabe tudo isso ele sabe da criatura complexa que somos ele sabe dos nossos transtornos que adquirimos ao longo da nossa vida e ele não nos livra disso ele não nos livra disso pelo contrário ele nos trata ele nos trata dentro desse contexto seja ele qual for de que nós estejamos passando assim como o trator do patriarca Abraão e o que nos leva a entender que andar com Deus não é ter a certeza de que o trajeto vai ser muito fácil vai ser um mar de rosa mas andar com Deus é saber que independente das dificuldades sejam elas externas ou internas independente dessas dificuldades mas Deus irá cuidar Deus irá nos moldar eu acho isso muito interessante porque Deus ele vai abrir uma nova uma nova perspectiva não apenas do aqui agora não apenas da uma questão de sobrevivência de que eu tenho que tomar minhas atitudes porque não há ninguém que possa tomar por mim mas vai nos dar uma nova ideia uma nova consciência de que podemos sim descansar é possível descansar em Deus porque o ser humano ele na verdade basicamente é o mesmo desde a época de Abraão então nós vivemos às vezes nós vivemos ansiosos há momentos que estamos com o humor mais deprimido e isso vai depender da personalidade de cada um e vai depender da história de cada um Abraão Abraão estava vivenciando uma história da qual ele tinha toda a bagagem emocional toda uma bagagem cultural que se manifestou naquele momento mesmo diante da promessa do Todo-Poderoso mas ele simplesmente ele foi quem ele deveria ser um ser humano limitado um ser humano com todas as suas questões que deveriam ser tratadas e apesar de não haver psicoterapeuta naquela época para Abraão mas Deus estava ali para poder suprir essas necessidades e dar a certeza mesmo diante de uma falha de Abraão em crer em Deus e não ir ao Egito mas Deus permite e no meio dessa falha Deus dá uma prova de que de fato ele Deus estava ali de fato conservando a promessa e validando essa promessa na vida de Abraão então acho isso assim fantástico e a psicologia hoje ela veio justamente nos dar claro desde que o psicólogo tenha essa perspectiva também dessa ação divina o que eu tento fazer nos meus atendimentos de acordo claro com a permissão do paciente de que e a psicologia ela pode contribuir nesse entendimento mas é Deus e somente Deus é que pode fazer com que crenças mais adaptativas com relação a si mesmo e com relação a Deus venha a perdurar e venha a fazer com que esse ser humano tão complexo tão limitado tão cheio de 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 questões venha cada vez mais acreditar que em Deus em Deus buscando a orientação mantendo-se nos trajetos estipulados por Deus esse ser humano pode alcançar a plena felicidade aqui mesmo e qual é a plena felicidade? a certeza de que fomos criados para a glória dele e para cumprir com o seu propósito amém é isso aí vamos seguir então aqui com o nosso roteiro já estamos chegando no bloco final do nosso estudo que é o nosso terceiro movimento quando percebemos aqui que Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló e você pode ver isso aqui em Gênesis capítulo 13 do versículo 1 ao versículo 18 como já está aqui na tela subiu pois Abraão do Egito para o lado do sul ele e sua mulher e tudo o que tinha e com ele Ló e era Abraão muito rico em gado em prata e em ouro e fez as suas jornadas do sul até Betel até o lugar onde o princípio onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai até o lugar do altar que outrora ali tinha feito e Abraão invocou ali o nome do Senhor e também Ló que ia com Abraão tinha rebanhos gados e tendas e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos porque os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló e os cananeus e os periseus habitavam então na terra e disse Abraão a Ló ora não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores porque somos irmãos não está toda a terra diante de ti eia pois aparta-te de mim e se escolheres a esquerda irei para a direita e se a direita escolheres eu irei para a esquerda e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e era como o jardim do Senhor como a terra do Egito quando se entra em Zoar então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma ora eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor e disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente porque toda esta terra que vês te e te dar a ti e a tua descendência para sempre e farei a tua descendência como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também a tua descendência será contada levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura porque a ti a darei e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Manri que estão junto a Hebron e edificou ali um altar ao Senhor então é bem interessante percebermos aqui o quanto essas questões de Abraão está andando mas levando consigo o sobrinho Ló que também percebemos que Deus não havia mandado que ele levasse o seu sobrinho mas por algum motivo que na verdade desconhecemos ele acabou caminhando junto com Ló e temos aqui algumas anotações sobre a Bíblia que Ló era filho do irmão mais novo de Abraão Arã e podemos ver isso aqui em Gênesis 11 27 que faz essa anotação de quem ele era filho e estas são as gerações de Terá Terá gerou Abraão Araor e Arã e Arã gerou Aló então temos aqui o que era tão importante para a cultura da época essa definição de quem era de quem eram os excedentes o pai de Ló morreu em Ur antes que a família partisse para Canaã podemos ver em Gênesis 11 versículo 28 no versículo logo depois e morreu Arã estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus por isso é natural que Ló fosse junto com sua família quando eles partissem para a terra prometida então nós sabemos aqui então pelo testemunho bíblico de que Ló foi devido ao desamparo pela morte do seu pai mas é bem interessante o quanto Ló estava aqui dependente de Abraão ele podia por exemplo continuar com seu clã sozinho mas ele preferiu seguir e Abraão então esteve levando juntamente seu sobrinho do ponto de vista da psicologia eu já vou liberar aqui a palavra para o pastor Alex novamente vemos que Ló sentia-se próximo do seu tio e que também era compreensível uma vez que Abraão era o filho mais velho da sua família portanto ele já tinha né aquela postura de líder de patriarca enfim como de fato veio acontecer mas eu gostaria de ouvir aqui o pastor Alex falando sobre esse lado psicológico dessa dependência provável de Ló para com seu tio Abraão talvez pastor fosse alguma situação de figura paterna que estava sendo substituída não sei né vamos ouvir aqui o pastor Alex agora pode ser talvez ali nós não temos assim maiores informações dessa relação né de Ló com Abraão mas talvez com a morte do seu pai Ló tenha substituído esta a imagem do seu pai com a imagem do próprio Abraão lembrando também que no momento em que Ló decidiu é decidiu acompanhar o seu tio ele naturalmente ele se submeteu às orientações do tio porque o tio era até então o líder do clã então era natural que ele se submetesse era natural que ele estivesse debaixo ali das orientações do próprio tio agora o que me chama também a atenção nessa relação é que claro o chamado foi de Abraão apesar de Abraão ter cometido no início né alguns deslizes com relação a fé o que era super natural né como falei o ser humano é isso mesmo tá mas o que me chama atenção é que é da atitude de Ló principalmente nessa desavença com os com os pastores de Abraão no momento no momento em que eles decidem ali se apartar e quem toma essa quem toma se não me falo a memória quem toma essa iniciativa é o próprio Ló por conta dos seus anseios né tem uma frase do Christian Yuri que diz as atitudes definem um homem então a atitude de Ló quando ele observou a campina né o lado da campina mais mais verde mais promissora ele não pensou duas vezes ele escolheu né ele escolheu ir pra lá visando a questão do lucro ele não tinha a mesma perspectiva de Abraão de que sua jornada seria o início não só da sua jornada mas a jornada de todo um povo de que na verdade a vida deles estaria contribuindo lançando os alicerces tá de um povo que deveria seguir as pisaduras né do patriarca Abraão com relação a adoração com relação a sua caminhada com Deus Ló ele não tem essa mesma perspectiva ele deixa o seu tio né com um olhar é talvez de enriquecimento de um olhar mais para prosperidade tanto que ele escolhe os locais mais promissores achando no caso Sodoma e Gomorra que já tinham a má fama né já eram cidades que tinham a má fama mas ele não leva isso em consideração e cada vez mais vai se chegando com as suas tendas de acordo com a narrativa bíblica até chegar Sodoma e Gomorra então a gente observa que tinha tudo para dar errado por quê porque apesar talvez desse carinho e desse respeito que ele tinha por Abraão mas ele não estava com a mesma com a mesma visão que Abraão ele não entendia a jornada ele não entendia essa jornada que Abraão empreendeu né com o chamado de Deus como algo além dos seus próprios interesses ele observava como uma oportunidade principalmente talvez ali naquela briga entre os pastores ele observou ali talvez uma oportunidade dele sair do clã e poder fazer a sua vida fazer a sua prosperidade fazer o seu nome ele não pensou de fato num todo que seria na verdade não fazer o próprio nome mas fazer a vontade de Deus então essa relação é bem é bem interessante tá onde nós observamos algo até assim meio que desconcertante porque ele sai com o tio ele de alguma maneira ele confia ali mas na primeira oportunidade na primeira desavença que há ele resolve deixar esse tio e resolve seguir sozinho procurar né viver sua própria vida e no lado justamente mais próspero então fica assim uma uma dúvida nessa questão das das verdadeiras intenções de Ló de ter saído de fato e saiu porque acreditava de fato na promessa de Deus queria fazer parte dessa promessa ou saiu de repente apenas com uma aventura e pra ter uma oportunidade de prosperar na vida fica assim essa essa dúvida com relação a essa atitude de Ló eu acho interessante sim é muito interessante até porque a gente percebe a o completo imediatismo né da mente de Ló enquanto que Abraão tinha uma perspectiva né dada pelo próprio Deus também né uma perspectiva mais madura daquilo que o Senhor iria tratar né através dessa dessa jornada do nosso querido Abraão professor Bernon será que a parte da geografia tem algum tipo de informação até imagem que nos ajude a perceber o que cantou tanto assim Ló para ele escolher ir para o lado de Sodoma bem como já falei né em relação ao clima daquela região o grande atrativo era o Rio Jordão a Bíblia fala que aquela terra era regada ou seja havia uma agricultura ali onde as pessoas pegavam a água do Rio para poder né tornar os arredores mais verde e ele quando viu aquilo né viu aquela fartura aquele verde não levou em consideração né que tudo aquilo dependia de que das águas do Rio né então quando ele escolheu ir para o lado da Campina ele deixou de lado né o outro lado o oposto para o Abraão Abraão né falou se você for para a direita vou para a esquerda e vice-versa acabou que Abraão ficou na parte montanhosa né da de Israel que é justamente a área que é mais propícia a ter chuvas ou seja a chuva a umidade que vem de uma mediterrânea mais grande na Bíblia né ela fica parada né naquela região mais montanhosa ela não chega a atravessar as montanhas de chegar até o Rio Jordão a maior parte da chuva cai justamente nas partes mais montanhosas e com isso Abraão foi muito beneficiado enquanto Ló ainda teve o azar né de que futuramente teve aquele evento cataclísmico né cataclismo da destruição de Sodoma e Gomorra inclusive existe uma localidade lá em nos arredores do Mar Morto só que é um pouco mais ao sul do que a gente imaginava que foi o caminho que o Ló percorreu porque se a gente for olhar aqui o mapa vou até compartilhar com vocês novamente aqui se o pastor Davis me permitir então eles estavam nas imediações aqui entre Betel na parte de Hebron então quando o Ló viu a parte da campina do Rio Jordão ele viu o Rio Jordão aqui e o Rio Jordão ele deságua no Mar Morto então essas campinas aqui era a área onde o o Ló viu que era uma área bem propícia à agricultura não teria falta de erva para ser o gado repara que o Rio Jordão ele é um rio se você for verificar bem até hoje é muito utilizado para agricultura mas enfim como eu estava falando existe um lugar mais aqui ao sul que existe um monte chamado Monte Sodoma deixa eu ver se vai aparecer para mim aqui 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 tem um monumento chamado Mulher de Ló é uma formação montanhosa essa formação montanhosa que na verdade é constituída por sal então as pessoas associaram a Mulher de Ló a essa localidade porque todas essas formações rochosas que nós vivemos o teor de sal é altíssimo e o nome desse acidente geográfico as pessoas chamam de Mulher de Ló eu não consegui identificar muito bem aqui um desenho da Mulher de Ló mas já vi vídeos onde muda-se o ângulo aparentemente existe uma coisa gigantesca que seria Mulher de Ló claro que não é Mulher de Ló verdadeira porque ela seria pequena e aqui é uma montanha bem grande é uma montanha grande mas professor Vernon nessa região eu vi recentemente um vídeo do canal da Jael Coaline e ela falando justamente sobre Sodoma ela está destruída até hoje está completamente isolada é só sal e muito enxofre e interessante que ela pegou uma pedrinha do enxofre e colocou fogo nessa pedra o fogo é azul é fogo fato e é interessante que ela especula ali que poderia ter acontecido à noite essa destruição e que então a visão que o povo tinha das pedras de saraiva de fogo caindo era uma visão bonita porque é bonita sim mas era uma destruição na verdade mas porque esse fogo fato durante o dia ele não aparece o fogo não aparece você não vê você só vê quando está escuro quando está a noite e é aquele fogo azul eu consigo imaginar aquele monte aquele monte de pedras no meio da noite caindo todas azuis iluminando iluminando o céu escuro né então assim deve ter sido uma visão bastante peculiar e o mais interessante que até hoje até hoje nesse vídeo a gente percebe isso né é um local que ainda está desolado veja quantos milênios passaram e ainda hoje Sodoma não é habitada é muito interessante como Deus faz é e aquela área né o sal é devido também a falta de chuva então há muita evaporação e o sal que é contido na água fica cada vez mais concentrado e com a mudança no nível ali do mar morto né esse sal é depositado nos arredores também mas em questão a destruição de Sodoma e Gomorra uma das teorias né até digamos científicas que se fala sobre isso é que foi devido ao meteoro o meteoro quando adentrou né a atmosfera terrestre alguns tipos de chelyabins que como ocorreu na Rússia ele chega a uma determinada altitude ele simplesmente explode e os detritos os fragmentos de meteoro caem em forma de fogo em muitas em muitas quer dizer em áreas grandes de uma região e dependendo do tamanho do meteoro o estrago pode ser muito maior como pode ter ocorrido nesse caso lá de Sodoma e Gomorra e uma coisa interessante também eu vi também esse vídeo aí da Israel com a Aline onde ela fala desse lugar de Sodoma esse monte Sodoma que ela visitou não se pode ter certeza absoluta que é o mesmo lugar da cidade Sodoma são duas coisas bem diferentes até porque ali não tem nenhum resquício né provavelmente foi realmente destruída provavelmente destruída que não ficou não sobrou exatamente nada e somente o sal só que a gente imaginava que essa cidade Sodoma e Gomorra fosse um pouco mais para o norte justamente para onde o sobrinho de Abraão foi né nas campinas do Jordão porque ali onde eu mostrei para vocês no mapa já é o mar morto bem mais para o sul as campinas do Jordão é mais para o norte então fica essa dúvida em relação a localização exata em relação a Sodoma e Gomorra é mas é fascinante esse estudo mesmo que seja uma situação de conjectura da localidade mas é fascinante a gente perceber como Deus é fiel mantendo as suas promessas e até mesmo os seus juízos eles permanecem até hoje muito bem eu vou compartilhar novamente a tela aqui para estarmos já chegando na parte final do nosso estudo de hoje muito bem então temos aqui ainda uma questão psicológica a falar caso o pastor Alex queira fazer referência porque de fato Deus mandou que Abraão saísse do meio da parentela e Ló era parente ele fazia parte da parentela mas ele levou o parente muitos querem andar com Deus carregando algo da velha vida o plano de Deus para Abraão não servia para Ló que foi morar em Sodoma e teve a família então destruída devido a sua péssima decisão então caso o pastor Alex queira se referir a essa questão da psicologia pode falar agora querido eu acredito o pastor Davidson que até assim plano plano de Deus com certeza com certeza se estendia a Ló também o problema não é que o Ló não 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 teve essa mesma perspectiva não resolveu não trilhar os mesmos caminhos de Abraão e voltando a questão do início nunca é fácil nunca é fácil de maneira nenhuma em tempo algum é fácil você andar com Deus existe de fato exigências exigências das quais o ser humano só pela fé pode satisfazer só pela fé em Deus só pela fé em Cristo pode satisfazer por quê? devido a essa contradição que é o próprio ser humano ao mesmo tempo que o ser humano ele quer viver mas ele ao mesmo tempo quer uma vida separada quer viver uma vida à parte de Deus ao mesmo tempo se ele já teve um encontro com Deus mas ele ao invés de confiar totalmente ele acaba sucumbindo aos seus temores mostrando que existem forças emocionais e psicológicas que o levam a tomar atitudes e ter comportamentos que não agradam a Deus que não vão trazer de fato nenhum nenhum lucro para ele mas mesmo assim Deus ele ele insiste e Deus ele resolve moldar esse homem dando-lhe a condição para vencer os seus temores para vencer todas as suas dificuldades fazendo com que ele de fato cumpra com aquilo que Deus determinou então eu acho que a maior a maior contribuição que a psicologia ela pode nos trazer nos dias de hoje com esse belo estudo de Abraão é de que independente independente das dificuldades independente dos problemas às vezes a gente encontra pessoas na igreja que tem uma fé sincera que querem de fato andar com Deus mas que ainda estão agarradas a essas velhas crenças ainda não acreditam de fato que Deus quer moldá-los que Deus de fato quer investir de forma pesada em todas as áreas da sua vida seja emocional física e principalmente espiritual então é necessário que o ser humano ele confie de fato em Deus que não é algo fácil mas não é mas também não é algo impossível lembrando que todos nós todos nós temos nossas dificuldades todos nós temos nossas crenças desfuncionais nossos pensamentos desfuncionais mas Deus ele pode de fato mudar tudo isso e claro e ele também para nos auxiliou criou a psicologia assim como criou a geografia como criou a teologia para nos auxiliar com esses conhecimentos para podermos de fato aprimorarmos a nossa mente e o nosso coração para andar com Deus e cumprir assim o chamado assim como Abraão teve o seu chamado cada um de nós também temos o nosso pastor Davis professor Vernon o Alex todos nós temos um chamado e cumprir com esse chamado não é fácil há de fato grandes grandes dificuldades grandes desafios mas Deus ele sempre nos dará condições para vencer a cada um deles desde que não saiamos da rota mas estejamos sempre tegando ao senhor até a terra prometida amém já estamos chegando aqui na parte final do nosso estudo a nossa conclusão Abraão saiu do Egito e retornou pelo caminho por onde veio em Gênesis 13 versículo 1 nós podemos constatar isso subiu pois Abraão do Egito para o lado do sul ele e sua mulher e tudo o que tinha e com ele também foi Ló então ele saiu do Egito e retornou pelo caminho por onde veio ou seja subindo saindo da parte do sul e subindo este exemplo nos admoesta a reconciliação ao retorno ao propósito de Deus então Abraão por certo errou indo para o Egito mas nada estava perdido Deus estava reconduzindo Abraão ao trajeto correto para Canaã e de fato a bênção aconteceu no final diante de tantas lutas de tantas dificuldades que Abraão enfrentou mas ele pôde na verdade cumprir o seu papel e de fato ser o pai da multidão como nós conhecemos hoje na verdade dois povos vieram do tronco de Abraão do Abraham Avino conforme é a designação dentro do próprio judaísmo da própria tradição judaica temos ainda um outro erro de Abraão que não exploramos aqui que foi o caso de ele estar atropelando a promessa e de fato estar buscando com a sua escrava H como a sugestão da própria Sara de estar então tentando apressar as coisas né e então também ele paga preço até hoje duas nações até hoje brigam por causa dessa dessa forma né bastante carnal até de Abraão tentar resolver uma situação que Deus já tinha dado a solução então só pra complementar aqui em Hebreus 11 8 fala o seguinte pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia ou seja ele foi pela fé e o lugar onde ele foi parar mesmo que ele tenha tido aqueles percalços tenha se sentido desorientado mas ele manteve a fé aprendeu e foi para justamente o lugar e digamos que foi um ponto-chave que foi onde Cristo consumou o seu plano de redenção e dali com a estrutura do Império Romano com a estrutura de povos que conquistaram aquela área permitiu que o Evangelho partisse da Palestina de Canaã de Israel para o mundo ou seja aquele lugar serviu como um trampolim para a nossa salvação onde todas as famílias da terra seriam abençoadas amém mas se somos hoje abençoados até mesmo pelo ministério de Israel em Cristo Jesus graças também a Abraão ele foi esse pai da fé e de fato ele teve a firmeza de fé e de caráter para abençoar vidas muito bem já estamos chegando então ao final do nosso estudo eu quero franquear ao pastor Alex em primeiro lugar suas considerações finais depois ao professor Vernon e então termino também com as minhas considerações finais pastor Alex bem pastor Davis quero agradecer agradecer ao professor Vernon pela grande oportunidade de poder aprender um pouco mais seja na questão da geografia bíblica que é sempre uma disciplina maravilhosa e tem contribuído muito para confirmar todas as informações ali das escrituras sagradas e com relação é claro também a oportunidade de poder rever o pastor Davidson e lembrar um pouco da questão do hebraico que é uma língua tão maravilhosa e que de forma milagrosa ressurgiu com toda a força e mais uma vez nos trazendo muita admiração a um que Deus continue abençoando e claro espero ter de forma muito simples muito superficial poder ter contribuído pelo menos por essa tentativa de estabelecer a psicologia e entender um pouco do comportamento e das atitudes do patriarca Abraão isso professor Vernon eu também quero agradecer a oportunidade primeiramente a Deus ao pastor Davidson pelo convite e também ao Alexandre por compartilhar grandes ensinamentos conosco hoje aprendi muito aprendi mais muito mais porque pude ouvir o pastor Davidson falando sobre o hebraico e outras coisas o pastor Alexandre sobre o aspecto psicológico e pra mim foi de grande valia estar aqui com vocês nesse momento e só tenho a agradecer a vocês e a Deus amém fala mais um pouquinho do seu livro eu mostro novamente aí pra que a gente possa ver o livro que o professor Vernon lançou da eternidade ao mais profundo dos vales a geografia que a Bíblia ensina ou seja é uma tentativa desde o mais alto os céus onde Deus habita até o mais profundo dos vales que é justamente o vale do Rio Jordão é o vale mais profundo do nosso planeta ali onde está o mar morto então aqui a ideia é fazer um apanhado geral da geografia que a Bíblia ensina desde dessa eternidade onde Deus habita até esse vale dos mais profundos e onde Cristo consumou o seu plano de redenção e pra isso unir ciência e religião nessa tentativa de diálogo entre essas duas grandes tendências digamos assim porque eu acredito que uma coisa não é contraditória a outra ciência e religião podem dar as mãos e ser conciliadas em harmonia isso aí falamos aqui de ciência o tempo todo ciência geográfica ciência psicológica ciência também linguística usando aqui o hebraico enfim realmente ciência e religião pode andar sim de mãos dadas e tanto religião usa a ciência quanto a ciência também pode se beneficiar das descobertas e postulados da religiosidade muito bem quero convidar também a você a conhecer os meus livros o primeiro livro as revelações originais do salmo 23 palavra por palavra versículo por versículo tudo na língua hebraica explicando de modo que você entenda todos os detalhes e possa realmente compreender de verdade o salmo 23 e não apenas recetá-lo de modo que você não consiga entender e também quero convidar você a conhecer a minha obra que é a minha monografia de mestrado publicada a ética do casamento judaico tratando aqui de todas as questões do casamento de família dentro da Bíblia trazendo os princípios bíblicos que podem nortear a nossa vida hoje é só fazer contato pelo meu whatsapp 021 aqui no Rio de Janeiro 998 585402 e terei prazer em fazer contato e enviar o livro para você pelos correios e vai ser uma bênção para a sua vida muito bem quero então agradecer aos meus convidados ao pastor Alexandre e também ao professor Bernon pela disponibilidade de vocês para estarmos preparando essa aula ficou maravilhosa e fica aqui o convite para pensarmos em outro tema e vocês voltarem aqui no meu canal para estarmos então trabalhando exaustivamente outro personagem outra passagem bíblica porque de fato foi muito enriquecedor muito obrigado xalão a todos Deus nos abençoe amém xalão 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 muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu posso aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast exegese e exposição eu sou Davison Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida e aí e aí e aí